É o filho de papaya Eu tô maluco Vai tomar no cu Vem no meio do seu cu Vai tomar no cu Vem no meio do seu cu Vai tomar no cu vai 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 tomar no cu, vai tomar no cu Vem no meio do olho do seu cu Vai tomar no cu, vai 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 tomar no cu, vai 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 tomar no cu, vem no meio do olho do seu cu E agora com vocês, pode ir lá Vai tomar no cu Vai tomar no cu Vem no meio do seu cu E agora com vocês, pode ir lá Vai tomar no cu 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 Vem no meio do olho do seu cu Nunca